A Mariane é de Andradas, ela foi eleita com 149 votos. No primeiro mandato, encontrou uma realidade diferente do que imaginava. Eu tinha a ideia de que por ser uma cidade menor, de cerca de 40 mil habitantes, a realidade era um pouco diferente daquela que eu conheci quando eu cheguei. O Conselho Tutelar atualmente em Andradas, ele tem uma demanda muito grande. Esse mês mesmo, a gente está finalizando ele, mas a demanda foi intensa, foi muito grande. A gente tem trabalhado todos os dias e a cada dia uma demanda diferente, um caso diferente. Então, assim, às vezes a gente tem a noção que, a gente imagina que é algo mais tranquilo. Mas, infelizmente, porque talvez a gente torcia para ser menos, a demanda tem sido muito grande em relação à criança e ao adolescente no município de Andradas. E o trabalho é algo que a faz refletir todos os dias. A gente ter contato com famílias e com pessoas que a gente talvez não soubesse que passem por situações tão difíceis e, em determinados momentos, a gente se sente até emocionado com as famílias, emocionado com as situações, emocionado por ter que tomar determinadas decisões. A gente acaba se sentindo que aquela é a nossa obrigação, que nós devemos tomar o nosso lugar como conselheiro e agir. Mas existe uma criança, um adolescente que está sofrendo com aquela situação, então a gente também acaba sofrendo junto. E é um serviço que realmente a parte social é muito importante. Por isso, o encontro está sendo realizado. O objetivo é justamente orientar os novos conselheiros. A gente está tratando da criança e do adolescente. E aí a gente fala isso a todo momento ali, que são prioritários para atendimento da política pública. E aí a gente expõe isso aqui com eles, de que forma atuar com a política pública, de que forma atuar com as crianças e adolescentes. A gente fala bastante da escuta, de como que eles vão realizar essa escuta, porque eles vão se deparar com algumas questões sociais. Eles precisam estar preparados para esse novo desafio. E não poderia ter acontecido em uma data melhor, já que com a volta às aulas o trabalho dos conselheiros aumenta. Em Poços, graças a Deus, nós temos um leque muito grande de políticas públicas. É claro que a gente sempre precisa pensar em melhorias. Mas a gente tem bastante atividades para crianças e adolescentes. Agora, nessa questão de volta às aulas, a gente precisa contar com as políticas públicas para evitar a evasão escolar, questões de abandono. Então a gente recebe denúncias de vários tipos. Abandono, agressão física, violência sexual. Então a gente recebe essas denúncias e precisa do trabalho em rede, em conjunto, para garantir que os direitos sejam garantidos. Mas a recompensa é ver todos os jovens com seus direitos garantidos. Esse encontro é muito importante. Nós estamos aqui com vários conselheiros de outros municípios, gestores da política pública de assistência social, presidentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então é muito importante para uma troca de experiências, conhecimento mesmo de todos os conselheiros. Tem vários conselheiros novos entrando agora. Então essa troca de experiência entre os municípios é muito importante.